E o Paco? O Paco também está aqui Vamos aproximar mais um bocadinho Quando quiserem Estás aonde? Estás aqui já também Ok, já estamos aqui todos Planta as minas Paco Não dá para cortar É impossível Eu vou lançar a Neide Lança ela Já está Ei, com caralho F*** 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 Ganhaste tudo F***